Música Oh, bendito seja o santo nome do Senhor Abra sua Bíblia comigo, irmão, em Lucas Capítulo número 4 Capítulo 4 de Lucas, versículo 16 Vamos ler alguns versículos aqui Para uma meditação Oh, aleluia, 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 aleluia Diz a Bíblia Indo para Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se para ler Então lhe deram o livro do profeta Isaías E abrindo o livro Achou o lugar onde estava escrito O Espírito do Senhor está sobre mim Diga comigo O Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos E restauração da vista aos cegos E restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E apregoar o ano aceitável do Senhor Tendo fechado o livro Devolveu-o ao assistente E sentou-se E todos na sinagoga Tinham os olhos fitos nele Então passou Jesus A dizer-lhes Hoje Se cumpriu a escritura Que acabais de ouvir Todos lhe davam testemunho Vou ler mais uma vez Todos lhe davam testemunho E se maravilhavam Das palavras de graça Que lhe saiam dos lábios E perguntavam Não é este o filho de José? Disse-lhes Jesus Sem dúvida Citar-me eis este provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Tudo que ouvirmo ter se dado em Cafarnaum Faze também aqui Na tua terra Prosseguindo Ou prosseguiu De fato vos afirmo Que nenhum profeta É bem recebido Na sua própria terra A verdade vos digo Que muitas viúvas havia Em Israel No tempo de Elias Quando o céu se fechou Por três anos e seis meses Reinando grande fome Em toda a terra E a nenhuma delas Foi enviado Senão a uma viúva De Serepta De Sidon Havia também Muitos leprosos Em Israel Nos dias do profeta Elias Ou Eliseu E nenhum deles Foi purificado Senão Na Amã O Ciro Todos na sinagoga Ouvindo estas coisas Se encheram de ira E levantando-se Não somos Sinagoga De Nazaré Quantos querem dizer Comigo Nós não somos Sinagoga De Nazaré Ore comigo Neste momento Pai Nós estamos Na tua presença Pedimos ao querido Espírito Santo Que ministre Aos nossos corações Nesta noite Por intermédio Da tua palavra Tenha liberdade Neste lugar Espírito Santo E fala A cada coração Que é que veio Tenha liberdade Espírito Santo De ministrar No profundo No íntimo Do nosso coração Todos nós Senhor Aleluia Somos alvos Da tua palavra Todos nós Senhor Estamos aqui Para sermos Tocados Moldados Pelo teu Espírito Que ministra Sobre nós Nesta noite Não há Senhor Ninguém Neste lugar Que não esteja Sujeito A ação Da tua palavra Toda resistência Seja quebrada Senhor E todo coração Seja quebrantado Para dar Espaço E lugar A ação Do teu Espírito Neste lugar Para a glória Do nome de Jesus Amém E amém Podem sentar Irmãos Tomem o seu lugar Aleluia Aleluia Meus queridos A vida de Jesus De Nazaré Nos traz lições Extraordinárias Que realmente Pode nos dar Uma nova Uma nova relação Com relação A oportunidades Dadas Por Deus Pois Mas falavam Por ele Todo lugar Onde ele passava Ele deixava Um rastro De milagres Deixava um rastro De manifestações Extraordinárias De curas De milagres De avivamentos De vidas Dispostas A tomarem Um novo Posicionamento Por causa Da mensagem Da sua palavra Pessoas que começaram A enfrentar Naquele período Naquele tempo A sua própria cultura Para abraçar A mensagem de Cristo Para abraçar O propósito Do Senhor Porque Irmãos Não tem como Conhecer Jesus E continuar Sendo aguinha Com açúcar Não tem como Você Ter uma experiência Com Jesus E continuar Vivendo A mesma vida Que você vivia Porque Jesus Ele realmente Veio Para impactar Ele veio Para pôr fogo Na terra Ele veio Para realmente Incendiar a terra Através de vidas Que se disponham Para Ele Para o serviço Dele Para a adoração Diante da presença Dele Queridos O Messias O Messias Ele Apesar de nascer Em Belém Ele se criou Em Nazaré E sabe que Onde se cria Irmãos Onde nos criamos Brincamos Como qualquer um Porque Jesus Não tinha asinhas Jesus Jesus Não tinha asinhas Não saia voando De vez em quando Não desaparecia Daqui Aparecia ali Tem umas historinhas Que se conta Que ele pegava Animazinhos mortos E tocava nos animazinhos E eles voltavam A viver Essas histórias Dá até Para enfeitar Um pouco Em um filme Em alguma coisa Mas a Bíblia Não traz Esses fatos Para ajudar Um pouco Quem Jesus é Jesus foi 100% Homem Irmãos Então Como toda Criança Tropicou Como toda Criança Arranhou O joelho Como toda Criança Talvez Deu uma Deslocada No braço Quem é aqui Que nunca deslocou O braço Nunca deu uma Distorcidinha Quantos aqui Pelo menos Uma vez na vida Já deu uma Torcida no braço Já deu uma Torcida no pé Todos Ser humano Normal É que a irmã Meu Deus Irmã 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 Ela é mais Cuida Você se cuida Com as escadas Se cuida Com as escadas Que essa idade Ainda é mais Idade Subscada Mas meus amados No natural São coisas Que acontecem E você se criar Junto Tá aqui A meninada Aqui Irmão Que se criar Aqui Tem gente Aqui Que vocês viram O Guga Vem quantos anos Pra cá Guga Nasceu aqui Então Quase nasceu Nasceu E veio Então todo mundo Viu o Guga Irmão Agora imagina O Guga De repente Chegar Chegar aqui Pro mais velho Da igreja Não é Vamos pegar Um mais velho Aqui João Rocha Pastor Jaci Chegar lá Na cabeça Pastor Jaci Entregar A mensagem Profética Daquela Do trono Da glória As vezes Pode querer No nosso coração Irmão Palpitar Algumas coisas Assim Tipo Que que esse piar Que que esse piar Que eu vi Tirar o coelho Quer vir pra cá Colocar a mão Na minha cabeça E dizer pra mim Irmãos São coisas Que podem Acontecer Que podem Acontecer E é interessante Que a Bíblia Sagrada O Messias Que nós Adoramos Louvamos Bendizemos Esse Messias Ali de Nazaré Eles Viam ele Como alguém Simples Como alguém Simples Onde o Messias Foi encontrado E foi recebido Como o Messias Sinais E maravilhas E prodígios E milagres Se você Começar a ver Pessoas Como seres Espirituais Onde Deus Está trabalhando Na vida Deles Ele pode Ser instrumento De milagre Na sua vida Ele pode Ser instrumento De revelação Na sua vida Mas se você Ficar lembrando Dos seus defeitos Do período Que ficou Fracassado Se fosse falar Aqui do Lucas Que também é filho Da igreja Que ficou um tempo Fora Mas está aí Torrando hoje Não queimando Mas está Torrando Uma gurizada Que está Queimando Em Deus Irmãos Está queimando Você conversa Um pouquinho Com eles Já vê o olho Te encher De lágrima Sentam ali Estão orando Durante a semana Toda É gurizada Nossa Aqui Por que Se Deus quiser Levantar eles Para profetizar Para o pastor Cláudio Por que Eu não vou Baixar a cabeça A orelha E dizer Profetiza Meu filho Porque o Deus Que unge Ele não escolhe Ele unge Pequeno Ele unge De novo Convertido Ele usa Qualquer um Irmãos Aleluia E é interessante Que esta sensibilidade Quando o coração Do homem Não está sensível Para ouvir A sua voz A voz Da revelação De Deus Como fez Pedro Que se encheu De coragem E falou O que o seu coração Ouviu Tem muitas pessoas Que fervem Por dentro Mas nunca Abra a boca Meu irmão Que as vezes Estão cheios De coisa boa Para soltar Mas prende Mas prende tudo Dentro dele As vezes Ele tem uma palavra Boa Para entregar Alguém Mas vai Para casa Levando aquilo Com ele Sem nunca Transmitir As vezes Algo de Deus Que está No seu interior Aleluia Aleluia Quantas vezes Ou você acha Que nessa multidão De gente O Espírito Santo Não está gemendo E dizendo Eu quero usar vocês Eu quero me manifestar Através de vocês Ou será que Deus Vai ter que levantar Alguém lá fora E trazer aqui Como fez na casa De Simão Trouxe uma mulher pecadora Veio lá Derramou Seus pés Do Senhor Pegou um vaso De perfume Caríssimo Derramou Sobre Jesus Os Simãos Da vida Que estão sempre De plantão Sempre de olho Nos detalhes Disse Se ele soubesse Quem é esta mulher Ele não aceitaria O que ela está fazendo Ei meu irmão Da esquina Até aqui Uma vida Pode ser transformada De casa Até aqui Um pecador Pode se transformar Em um grande adorador E você vai ter que baixar A cabeça para ele E ver a sua adoração Tocar o céu Enquanto eu estou Arrumando um jeito De criticar Aleluia Meus amados Pedro não escondeu O que estava no coração Sabe As vezes o máximo Que pode acontecer Nessas doiduras é Não dá certo Porque um dia Não deu certo Para Pedro Um dia Não deu certo Ele chegou E abriu a boca E disse Senhor Tu não vai Para a cruz Para trás De mim Satanás Mas teve um dia Que deu certo Tu és o Cristo O Filho Do Deus vivo E Jesus Vira para ele E diz Pedro Ei cabra Não te revelou A carne E o sangue Mas meu pai Que está no céu O mesmo Que Jesus Disse para trás De mim Satanás Alguns dias Alguns dias depois Jesus estava dizendo Foi o meu pai Que te revelou Meu irmão Pode dar errado Alguma hora Mas tem uma hora Que dá certo Por isso Deixe o Espírito Santo Se mover Através da sua vida Através da nossa vida Jesus Ele chega Por volta de 587 a.C. O reino de Judá Foi conquistado Pelos Babilônios Sua população dispersa Depois do Do regresso Do exílio Na Babilônia Que o judaísmo Começou a desenvolver Com o culto A centrar-se Na sinagoga Um hábito adquirido Na Babilônia Devido a inexistência De um templo Naquele lugar A sinagoga Passou a funcionar Como um ponto De encontro Dos judeus Para as orações E para a leitura Das escrituras E esta sinagoga De Nazaré Era uma sinagoga Famosa Conhecida E Jesus Apareceu lá Numa reunião Daquelas Quando Jesus Aparece lá Indo a Nazaré Onde fora criado Entrou num sábado Na sinagoga Segundo o seu costume E levantou-se Para ler Irmãos A palavra Sempre Fará Diferença Rejeitada Ou aceita A palavra Fará Diferença Aleluia Enquanto Enquanto uns Vão se Quebrantar Diante das Palavras Talvez Alguém Irá ficar Chateado Pela Palavra Quando eu Aceitei Jesus Eu fui Num culto Antes de aceitar Jesus Fui num culto E o pastor Revelou tudo A minha vida Fiquei bravo Demais Eu disse Quem foi o dedo duro Que falou Para o pastor A respeito Da minha vida Eu não sabia De revelações Eu não entendia Destas coisas Mas tem uma coisa A mesma palavra Que me revoltou Foi a palavra Que me converteu Aleluia A mesma palavra Que um dia Talvez revoltou Você Esta palavra Também te converteu E você está aqui Hoje por causa Desta palavra Esta palavra Tem autoridade E diz a Bíblia Que Jesus Deu a palavra Em Lucas 4 17 Então lhe deram O livro Do profeta Isaías E abrindo o livro Achou-se o lugar Onde estava escrito Aleluia O lugar Irmãos Deveria ser Muito Pesado Um ambiente Carregado De negativismo Mas Jesus Não usou Outra forma Senão a palavra O ambiente Pode estar Carregado Mas tem que ser A palavra Não adianta Ficar enrolando Com outras coisas Não adianta A gente ficar Tentando fazer Outras coisas Para animar A palavra Ela é O martelo Que esmiúça A penha Quanto já viram Quebrar pedra Quanto já viram Tem bastante gente Que veio quebrar pedra Quanto já viram Partir pedra gigantesca Com uma pequena Uma pequena Cunha Pega Pega aquela Cunhazinha E bate bem devagarinho Até ela firmar Quando ela firma Pega uma marreta maior E dá uma pancada Aquela pancada Racha pedras imensas De fora a fora Irmãos A palavra de Deus A palavra de Deus Ela tem um poder Tremendo De esmiuçar Penha Pedras Endurecidas Porque nem todos Que choram hoje Tiveram esse coração Quebrantado A vida inteira Nem todos Que hoje se derrete Diante do Senhor Tiveram sempre Esse coração Quebrantado Talvez teve um dia Que esse coração Precisou ser Simplesmente Atingido Pela marreta Do Espírito Santo Para que esse coração Se quebrantasse E pudesse ficar Maleável Para a ação De Deus E o Senhor Entra neste lugar Entra nessa sinagoga Não há nada Irmãos Errado no céu Lucas 4 18 Diz Olha o Espírito Olha o Senhor Dizendo O Espírito Do Senhor Está Sobre mim Pelo que me ungiu Olha Jesus Profetizando Pois que me ungiu Para evangelizar Os pobres Enviou-me Para proclamar Liberdade Aos cativos Restauração De vista Aos cegos Para pôr em liberdade Os oprimidos O que que Jesus Estava dizendo Estava dizendo Eu vim aqui Para que estas coisas Comecem a acontecer Neste lugar Era ali Irmãos Aquela leitura Era para aquele momento Era para aquele lugar Era para aquela sinagoga Mas Meus queridos Nem sempre Eu pergunto uma coisa Para vocês Dá para imaginar Jesus Nesse culto Ele Pessoalmente Pegando o livro Abrindo o livro E dizendo Para todos nós Aqui O Messias O Espírito Do Senhor Está Sobre mim Agora Pois ele me ungiu Irmão Irmão Se o Espírito Do Senhor Está Sobre pessoas Aqui Já acontecem Coisas Extraordinárias Acontece Libertação E agora Nós descobrimos A igreja de Jaraguá do Sul Está mexendo Nos ninhos Meio 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 Forte Aí Está desmanchando Os ninhos Meio forte É Vinte anos Lá Dentro da magia negra Tem outro aqui Que tem mais Mais um monte de anos Mais vinte anos Aí Dentro desse tipo De coisa Mas o Senhor Foi lá E disse Vou te tirar Daí Porque onde abundou O pecado Superabundou A graça Aleluia Quanto maior Maior a minha situação Maior o meu testemunho Quanto maior A minha libertação Mais poderoso É o testemunho Que é liberado Através da minha vida Irmãos Existe revolta No reino espiritual Tem demônio Andando na cidade Assustado Procurando Mas não está Achando casa Porque a casa Foi habitada Pelo Espírito De Deus Só quem crer Glorifique O nome dele E tem muita Casa aí Para ser desapropriada Urabacandarabachandaraya Este espírito Maldito De suicídio Destruindo Vidas Em Jaraguá A cada semana Oito tentativas De suicídio Em Jaraguá do Sul O que é isso Irmãos A ausência De Deus A tapera Pode ser velha Mas se a luz Estiver acesa E a placa Estiver lá Jesus está morando Aqui Não tem lugar Para depressão E nem para desejo De suicídio No nome de Jesus O que que Jesus Estava trazendo Para Nazaré Irmãos Jesus estava Trazendo Para Nazaré O mais maravilhoso Que poderia acontecer Não há nada Errado Os problemas Não estavam No céu Não estavam Com o Messias O problema Estava em Nazaré O ungido De Deus Estava ali O Espírito De Deus Estava Sobre ele Queridos Eu quero dizer A você O Espírito Do Senhor Continua Sobre a igreja Quanto já sentiram O Espírito Santo Hoje No seu dia Pela manhã Enquanto você Orava Ora calabaxandaraia Seis horas da manhã Eu ponho lá O meu reloginho Para despertar E vou para a minha sala Porque eu não quero Começar o meu dia Sem encontrar com ele Eu não quero começar Meu dia Sem passar um tempo Com ele Aleluia Eu quero dizer a você O Espírito Santo Está sobre a face Da terra O Espírito Santo Está com a igreja Ele está conosco Foi Jesus Que disse isto Isto é promessa dele Viviam um tempo Profético Irmãos Então passou Jesus A dizer Hoje Se cumpre A escritura Que acabais De ouvir Em outras palavras Ele estava dizendo Eu estou na minha Terra Nazaré Onde eu fui criado E foi para cá Que eu fui indicado Para ler esse texto Profeticamente Hoje se cumpre Uma profecia O Messias Essa semana Pastor Manassés A arte espiritual Aleluia Bendito é Bendito é o Senhor Queridos Eles estavam vivendo Um tempo profético Então passou Jesus Hoje se cumpriu As escrituras Que acabais De ouvir Todos os presentes Naquele lugar Acabaram de presenciar Um momento profético Mas uma força Humana Os impedia De mergulhar Naquele momento Uma força Uma força Humana Muito forte A visão Do humano Os impedia De abraçar Aquela promessa Era para aqueles Sacerdotes Era para aqueles Homens Estarem agarrados Chorando E dizendo Imagina só Nós em Nazaré E o Filho De Deus O Messias Está pregando Para nós Aqui em Nazaré Era para haver Um avivamento Extraordinário Naquele lugar Irmãos Às vezes Nós nos seguramos Nós nos seguramos Para não dar vazão Ao Espírito Santo Às vezes Nós nos seguramos Para não dar vazão Ao mover De Deus Às vezes Nós nos seguramos Para não deixar Que as línguas Fluam através Da nossa vida Para que o batismo Flua através De nós Às vezes Nós nos seguramos Para não profetizar Na casa de Deus Às vezes Nós nos seguramos Para não ser Renovados Há quanto tempo Eu estou no templo Eu era uma vida Renovada Cheia de autoridade Cheia de poder Mas eu vou me acostumando Com o ambiente Eu vou me acostumando A viver Uma vida religiosa Mas eu estou dizendo A você Que o Espírito Santo Que estava sobre Jesus Está sobre nós Ele está chamando Nessa noite E dizendo Eu não quero Aqui em Jaraguá Uma sinagoga Uma sinagoga De Belém Eu quero Eu quero aqui De Nazaré Mas eu quero Aqui em Jaraguá Uma igreja Que se mova Pela ação Do Espírito Santo De Deus Quantos querem Se mover Pelo Espírito Se mover Pelo Espírito Ele está querendo Nos mover Olha só Irmãos Eles viviam Um tempo profético Mas algo Impedia Eu fazer uma pergunta Feche os teus olhos Um pouquinho Não olhe para mim Agora Feche os teus olhos O que te impede De mergulhar Na presença Dele De mergulhar Na visita Gloriosa Dele Tinha alguma coisa Impedindo Nazaré Irmãos E as vezes Algumas coisas Nos impedem Mas quem sabe Nessa noite A palavra vai Quebrar esse Lacre Que te prende Vai liberar Seu coração Para crer Vai liberar Seu coração Para se entregar Vai liberar Seu coração Para tirar dúvidas Eram as dúvidas Que atrapalhavam A congregação De Nazaré A sinagoga De Nazaré Porque eles Não conseguiam Ver A plenitude De Deus No rosto De Jesus Por causa Da lembrança De sua infância Por causa Da lembrança Dele correndo Na rua Por causa Da lembrança Dele trabalhando Na carpintaria Com seu pai Quanta coisa Que nos atrapalha Começamos a olhar Para os lados Começamos a olhar Em outras direções E vai nos tirando Foco Vai nos tirando A visão Do que era Para nós Estarmos olhando Amados O que me leva Ainda A sinagoga De Nazaré Infelizmente Às vezes Nos desacostumamos Com o sobrenatural Com o celeste Vamos nos tornando Comuns Vamos nos tornando Frequentadores Da sinagoga Enquanto o Messias Não vem A gente vai Se acostumando Com a sinagoga Sem dons Sem manifestações De Deus Sem dons Sem dons De profecias Sem dons De línguas Sem dons De interpretação Sem dons De discernimento De espírito E eu quero dizer A você Em nome De Jesus Nós não somos Uma sinagoga Judaica Nós somos Igreja De Jesus Cristo Selada Pelo Espírito Santo Selada Pelo Espírito Santo Que é o selo De garantia Que foi Dada A nós Como igreja Do Senhor Aleluia Bendito Seja o seu nome O que ainda Está me segurando No meu lugar Irmãos Lucas 4 22 Todos lhe davam Testemunho E se maravilhavam Das palavras De graça Que lhe saiam Dos lábios Todo mundo Estava impressionado De boca aberta Dizendo O que é isso? O que está acontecendo Aqui? Deus não quer Admiração Deus não quer Que você admire Deus quer Que você se entregue Deus não quer Que você Fique admirado Com as palavras Deus quer Que você Receba As palavras Deus quer Que eu aceite As palavras Aquele povo Se admirava Se admirava Dele Porque sabia Que ele era O filho De José E diziam Mas de onde Vem essas palavras? De onde Vem essa sabedoria? De onde Vem esse conhecimento? E ficavam Admirados Dele Mas parece Agora o fogo Vai pegar Quando eles Começam A se maravilhar Quando começam A dar testemunho Um falando Para o outro É como se estivesse No culto E um falava Para o outro E começava A comentar Olha esse homem Aí Olha esse homem Aí Olha as palavras Dele Mas ao mesmo Tempo Irmãos Que parece Que um avivamento Estava surgindo Algo bloqueava O avivamento Algo segurava Eles na terra Algo segurava Eles com o pé Grudado no chão Mas nessa noite O Espírito Santo Quer fazer teu pé Desgrudar do chão Oh Aleluia Quer trazer você Para uma Doidura santa Quer trazer você Para se desligar Do natural Se você quer Continuar agradando Pessoas Você vai viver No natural Mas se você Quiser agradar A Deus Você vai sair Do natural E você vai Entrar em uma Nova dimensão Paulo disse Me suportem Na minha loucura Porque se eu Quero agradar A vocês Eu conservo O juízo Mas se eu Quero agradar A Deus Eu perco O meu juízo E endóido Por causa dele Aleluia Já faz algum tempo Que nós não estamos Aqui percebendo O batismo Com o Espírito Santo Será que o Espírito Santo Não está aqui Ele está gemendo Ele está gemendo E dizendo Venham Eu quero encher Vocês Eu quero encher Eu quero despertar Eu quero dar Dó de espirituais O Espírito do Senhor Não está fora Desta reunião Ele está Ele está Nessa reunião Ele está Participando Desta reunião Queridos Parece que a sinagoga Ia pegar fogo Iria incendiar Parece que esses homens Estavam entrando No propósito De Deus Entendemos É o Messias Sentado naquela cadeira Entendemos Que o Espírito do Senhor Está sobre ele Entendemos Que ele veio Para curar Os sinais Vão acontecer Aqui Aleluia Ei Não adianta A gente ficar Olhando para o lado Porque é interessante O que há de errado Contigo Messias Disse-lhe Jesus Aleluia Sem dúvida Citar-me eis Este provérbio Médico Cura-te a ti mesmo Tudo que ouvimos Ter-se dado Em Cafarnaum Faz também aqui Nós vimos que aconteceram Maravilhas em Cafarnaum Por que não acontece aqui Nós vimos que tu te move Em Cafarnaum Tem gente vindo De lá para cá Dizendo que foi para lá Doente Veio curado Tu fizeste maravilhas Em Cafarnaum E por que você vem aqui Na sinagoga de Nazaré E tu não fazes nada Irmãos Às vezes a gente quer Colocar a culpa No Messias Às vezes a gente quer Colocar a culpa nele E ele disse Para eles O problema Não está em mim É só eu sair daqui E voltar ali Para Cafarnaum Que os milagres Começam a acontecer Aleluia Aleluia Você quer deixar Jesus Sair daqui E fazer milagres ali Lá E acolá Ou será que nós queremos Mudar esse ambiente E dizer Senhor Eu vou abrir meu coração Tem um louvor que diz Eu vou abrir o meu coração E vou deixar o Senhor Entrar Aleluia A sinagoga de Nazaré Irmãos Simplesmente Ela não teve o prazer De ver Um sinal Nem um milagre Nem uma cura Nem um cego Viu ali Nem alguém foi curado Um coxo Nem uma mão mirrada Nem um leproso Nada aconteceu Em Nazaré Nazaré se fechou E estes homens Que ali estavam Simplesmente Eles perderam A maior oportunidade Que tiveram A sua vida Tudo que ouvimos Ter feito Em Cafarnaum Faz E também Aqui Não podemos ser Como cidadãos De Nazaré Nós não podemos Deixar Passar O avivamento De Deus Por nós Não pode Passar O Espírito Por aqui E mover-se Por aqui E não atingir Você E não despertar O dom de Deus Que há na sua vida Tem vidas Aqui Para serem Despertadas Tem ministérios Aqui Para serem Despertados E o Messias Está nesse lugar Nessa noite Ele está Nessa reunião Nessa noite Querendo nos Despertar Queridos Não deixar Passar Por baixo De nossas mãos Aquilo que o Messias Está preparando Para realizar O nosso meio Vamos deixar Não vamos deixar Nossos profetas Sem honra Porque o Senhor Jesus De fato Prosseguiu De fato Vos afirmo Que nenhum profeta É bem recebido Na sua própria casa Jesus Não estava falando De uma regra Que se cumpre Em todos os lugares Jesus Estava falando Especificamente De Nazaré E dizendo Por que Que eu não consigo Realizar aquilo Que eu desejava Realizar aqui Porque Infelizmente Eu não encontrei No coração De vocês A abertura Que eu encontrei Em Cafarnaum Amados Nesta noite Eu quero dizer A você Para encerrar Deus será Grande em algum lugar Eu não consigo Diminuir Deus Irmãos Se Ele não for Grande na sua casa Ele será Na minha Se Ele não for Reconhecido Na sua casa Ele será Reconhecido Na casa Do seu vizinho Em algum lugar O Senhor Deus Será Engrandecido Exaltado Glorificado Conforme Ele merece Ser Por isso Que Jesus Cita algo Que os Entristece Jesus Diz assim Quantas Viúvas Havia Israel Muitas Viúvas Havia Israel Mas a qual Viúva O profeta Elias Foi enviado Para fazer Milagre Multiplicar O pão Daquela Mulher Quantos Leprosos Haviam Em Israel Um monte De leprosos Mas a quem Foi enviado O profeta Eliseu Se não Anamã O profeta Ou melhor O general Ciro Foi naquele Homem Que o Senhor Fez Mergulhar Sete Vezes No Jordão E ser curado Da sua Lepra Nessa hora Não era hora De revoltar Era hora De se humilhar Não era hora De ficar chateado Com Jesus Era hora De se humilhar Dobrar o joelho E dizer Tem misericórdia De nós Senhor Não leva Os nossos milagres Para outro lugar Não leva As nossas bênçãos Para outra Sinagoga Derrama Derrama Elas Aqui Nós queremos Nos dobrar Nos humilhar Pedir perdão Nós não queremos Perder A bênção Que nos pertence Eu quero orar Nessa noite Por pessoas Que estão Neste lugar Que não querem Perder a bênção Que é sua Que não quer perder O milagre Que é seu Que não quer perder Os dons Que pertencem A você Você não quer ver De repente O Espírito Santo Levantando Alguém bem novinho Convertido Que não conhece Nada de evangelho Não conhece Nada de bíblia Sendo usado Como autoridade tal E você olhar Para ele E dizer Que negócio é esse Eu estou há 30 anos Na igreja Ei O Espírito Santo Não pergunta Quanto tempo Faz você estar Na igreja O Espírito Santo Não pergunta De que família Você é Nem pergunte Se você fez A semana passada Se você abre Seu coração Ele vem E te enche E nesta noite O Espírito Santo Está doidinho Para encher coração Aqui neste lugar Ele está doidinho Para distribuir Dons em nosso meio Aleluia Ele está doidinho Para sacudir Corações aqui Trocar a tua depressão Por renovação espiritual Tocar seu problema familiar Por uma vitória Da parte de Deus Sobre a tua casa Trocar alguém fracassado Que está lá Sem forças Para reagir E colocar dentro Daquela casa Um profeta de Deus Tirar alguém Que não tem força Para nada E encher de autoridade E dizer a partir De agora Você me representa Dentro da tua casa Porque é você Que eu quero usar Eu quero parar agora E quero convidar você A ficar de pé Nós podemos deixar Passar a nossa bênção Como Nazaré Deixou passar Ou nós podemos Hoje abraçar E dizer Eu quero Não vai passar por mim Eu não quero Que passe por mim Os dons que a mim pertencem Eu não quero Que passe por mim A unção Que é para mim Que é para ser derramada Sobre a minha vida Eu não quero Que passe de mim O avivamento Que o Senhor tem Para realizar Através da minha vida Eu não quero Ser sinagoga De Nazaré Que se revolta Quando ouve Algumas verdades Que fica chateada Quando o Senhor Diz Ei, se vocês Não querem aqui Vai acontecer Em outro lugar Deus não vai Deixar de operar Eu não quero Ver irmãos O Espírito Santo Se movendo Em outro lugar Quero sim Que se move Em outro lugar Mas que não deixe De se mover Em nosso meio Eu quero Ver gente De coragem Dizendo Pastor Eu não tenho Experiência Nenhuma Mas se ele Quiser me usar Eu quero Ser usado Por ele Pastor Eu não conheço Quase nada De Bíblia Mas se ele Quiser me encher Eu quero Ser cheio A partir de hoje Eu não quero Sair daqui Com sentimento Religioso E vazio De autoridade Se você Quer que algo Mude na sua Vida hoje Eu quero Convidar você Para sair Do seu lugar Agora Em nome De Jesus Eu quero Que você Saia do seu lugar E chegue Aqui a frente Porque o Espírito Santo Do Senhor Ele quer Levantar Neste lugar Pessoas que mudem Que nós Não sejamos Sinagoga De Nazaré Acomodada Que conto Histórias Antigas Que conto Histórias Antigas Naquele tempo Pastor Naquele tempo Que eu orava Naquele tempo Que eu jejuava Naquele tempo Que eu evangelizava Não Irmãos O óleo Velho Vai ficar Para trás Deus Quer te ungir Com óleo Novo Ele quer Derramar Óleo Novo Sobre a tua Cabeça Ele quer Derramar Óleo Novo Sobre você Em nome De Jesus Chega mais Para frente Pode ir chegando Mais para frente Aleluia Imagine Jesus Dizendo Ei O Espírito Do Senhor Jeová Me ungiu Ele está Sobre mim E eu estou Aqui hoje Porque ele Me enviou A curar Os enfermos Curar Os quebrantados De coração Pregar O Evangelho Aos pobres E proclamar Liberdade Aos cativos E depois Jesus diz assim Esta palavra Se cumpre Agora No meio De vocês E não Acontecer Nada Naquela Sinagoga Irmãos Nenhum Movimento Nenhum Milagre Vocês Lembram Quando Jesus Entrou No templo De Jerusalém Aleluia Vocês Lembram Quando Jesus Entrou Em outras Sinagogas Ele Entrou Numa Sinagoga Que tinha Uma Mulher Encurvada E Jesus Chamou Aquela Mulher E disse Põe-te De pé De pé E ela Ela foi Curada Instantaneamente Ele Entrou Em outra Sinagoga Onde tinha Um homem Com as Mãos Mirradas Ele Diz Vem pro Meio Quando o Homem Veio Pro Meio Ele Diz Estica Tua Mão Ele Esticou A mão E aquele Homem Foi Curado Isso Tudo Aconteceu Em sinagogas Onde Corações Estavam Abertos Para Operação Deste Senhor Se tiver Coração Aberto Aqui Meu irmão Prepara Pra Cura Porque Ele Está Aqui Prepara Pra Cura Da Depressão Prepara Pra Cura Da Tua Enfermidade Prepara Pra Batismo Com Espírito Santo Aleluia Em nome De Jesus Os Teus Lábios Podem Pela Primeira Vez Falar Em línguas Neste Lugar A Bíblia Sagrada Diz Assim Qual É o Pai Que se O Filho Lhe Pedir Um Pão Lhe Dará Uma Pedra Se O Filho Lhe Pedir Um Ovo Lhe Dará Uma Serpente Um Escovião Se Vós Sendo Mal Saber Dar Boas Dádivas Aos Vossos Filhos Quanto Mais O Pai Selencial Vos Dará O Espírito Santo Quanto O Pedirem Quantos Aqui Ainda Não São Batizados Com Espírito Santo Levante a Mão Quem Não É Batizado No Espírito Santo Levante a Mão Eu Quero Falar Para Você O Batizador Com Espírito Santo Está Aqui O Batizador Com Espírito Santo Está Aqui Aleluia Da Tua Boca Pode Sair Línguas Ao Invés De Glória Deus Pode Sair Línguas Ao Invés De Glória Deus Pode Sair Línguas Em Nome De Jesus Ao Invés De Glória Deus Pode Sair Línguas Em Nome Do Senhor Em Nome Do Senhor Estamos Aqui Tão Sedentos De Ti Vem A Deus Vem A Deus Enche Este Lugar Meu Desejo É Sentir Teu Poder Teu Poder Nós Estamos Aqui Tão Sedentos De Ti Vem Ó Deus Vem Ó Deus Enche Este Lugar Meu Desejo É Sentir Teu Poder Teu Poder Então Vem Me Incendiar Meu Coração É O Teu Altar Quero Quero O Viver O Som Dos Céus Tua Glória Contemplar Então Vem Me Incendiar Meu Coração É Teu Altar Quero O Viver O Som Dos Céus Tua Glória Contemplar Nós Estamos Aqui Tão Sedentos De Ti Venho Ó Deus Venho Ó Deus Enche Este Lugar Meu Desejo É Sentir Teu Poder Teu Poder Então Vem Me Incendiar Meu Coração É O Teu Altar Quero Ouvir O Som Do Céu Tua Glória Contemplar Então Vem Incendiar Meu Coração É O Teu Altar Quero Ouvir O Som Do Céu Tua Glória Contemplar Lá 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 Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos glória Te damos glória Te damos glória Contemplar Então vem me incendiar Te damos glória 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 Teu é o poder pra sempre, amém E então, e então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar Quero ouvir o som dos céus Tua glória contempla Teu é o poder, Senhor Pra sempre, amém Jesus batizou com o Espírito Santo Ele é o batizador com o Espírito Santo Nós não somos sinagoga de Nazaré Nós vamos ver este Deus Operando maravilhas aqui em nosso meio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia O Espírito Santo 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 O Espírito Santo